Caixa Preta do BNDES revela bilhões para jatinhos de luxo e 420 bilhões de rombo na era PT. Confira os detalhes. A última live do presidente Jair Bolsonaro continua oferecendo revelações bombásticas sobre os desvios e desvarios da gestão do BNDES sobre a tutela dos ex-presidentes petistas Lula e Dilma. Gustavo Montesano, presidente do Banco de Fomento, revelou novos detalhes sobre a chamada Caixa Preta do BNDES. Na faga dos amigos e dos companheiros, o governo subsidiou R$ 50 bilhões por ano em empréstimos de 2014 a 2016. Entre eles, o financiamento de 130 jatinhos de luxo a juros inferiores a 5% ao ano. Montesano não cita os nomes, mas basta uma rápida pesquisa nas redes para chegar a alguns dos beneficiados. Com a mamata milionária, entre eles uma famosa cantora lacradora, um apresentador de TV e um governador dançarino. Acha pouco? Então, surpreenda-se ao saber que o trabalhador brasileiro ainda está pagando R$ 420 bilhões em aportes irregulares realizados pelos governos do PT por meio do BNDES e que a justiça determinou a devolução, sim, o dinheiro vem sendo devolvido com o imposto do cidadão. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.